Imagina um cenário onde você é um comediante, você estuda, escreve, testa e finalmente leva essa piada para os palcos, para fazer as pessoas rirem. E o seu intuito de alegrar pessoas volta contra você como um grande estresse e dor de cabeça. Esse é o resumo da vida dos comediantes brasileiros, e por isso hoje eu trago para você situações de piadas que deram ruim. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Vamos começar com o nosso querido Niwagra, o coqueiro tatuado, contando um perrengue que passou por causa de piada. Olha só que treta. Ironicamente, eu fui ameaçado de morte no meu texto em que eu digo que eu sou contra o porte de armas. E aí, ironicamente, eu recebi umas 300 mensagens do tipo, continua falando merda que eu te dou um tiro na rua. Eu falo, tá vendo que eu estou certo. Só que, assim, uma dessas ameaças assustou um pouco e foi no meu e-mail pessoal. Não foi no comentário do vídeo, cara, foi no meu e-mail pessoal. Escreveu, claramente, a pessoa calma, assim, não estava xingando de nada. Fria. Explicando o porquê do raciocínio dele e porquê que eu deveria parar de fazer piada, senão eu ia morrer dentro desse e-mail. Tinha a escola que meus filhos estudam e o meu endereço. Sinceramente, se eu soubesse que fazer piada sobre um tema atrairia coisas relacionadas a esse tema pra nós, a minha vida seria baseada em fazer piada com o Silvio Santos, pra atrair a grana dele. Mas não existem apenas ameaças a comediantes. Existem agressões também, como nesse caso do Léo Lins. Esse daí eu tava andando na rua, passei em frente a um padaria, aí dois malucos ali, porra, Léo Lins, não sei o que, chamaram, e aí tá, pô, te assiste o programa e tal, valeu, não sei o que e tal. De repente, do nada, do nada, igual eu tô aqui trocando ideia com vocês, ah, valeu e tal, não sei o que, tomei uma pancada na nuca. Pou! Porradão na nuca. Aí fui no meio pra frente, cara, é tão surreal, é tão absurdo, que leva um tempo... Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Leva um tempo. Por um momento, ainda pensei, tão rápido, uma pegadinha, um amigo, umas... É tão surreal, que aí eu virei, tomei uma pancada, virei assim, o maluco não tava... Ele bateu e saiu. Entendi. Deu um soco assim e já se afastou. Mano, o que passa pela cabeça de uma pessoa que quer agredir a outra por causa de piada? O cara veio dar um soco na cabeça do Léo Lins, tá pensando que ele é o quê? O Yoshi do Mário? Tá meio pesado esse vídeo, né, mano? Então vamos rir um pouco. O próximo é de uma entrevista do 4 Amigos no Pânico na Rádio, falando sobre perder patrocínios. Esse vídeo é ótimo. A única vez que eu fiquei de verdade chateado com o bagulho de piada foi esses dias com o Burger King. Porque... Burger King? Burger King. Eles mandaram... Eles tão mexendo com um pouco a Marte, Smile Fit, Burger King. Não, eles têm problema com o avião também. A avianca também. O Burger King, o que aconteceu? Outro dia mandaram lá pro Ventura, falou, ó, mandamos um presente pro 4 Amigos. Lanche pra todo mundo. Pra 3. Não veio pra mim. O único gordo do grupo não ganhou o lanche. Não ganhou. Aí eu falei, o que aconteceu? E ainda pra sacanear mandaram do Bob's. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei puto. Falei, por que não mandaram pra mim? Eu lembrei que no meu primeiro show, o Maltenho fazia a piada do Burger King. Que os funcionários eram infelizes trabalhando lá. Tá sempre puto, por isso que o lanche chama Furioso. Eu fiz um monte de piada. Aí eles guardaram isso no coração, cara. E não me deram o lanche. Olha que absurdo. A gente sempre começa agradecimento. A gente sempre começa agradecimento. Sempre, em qualquer lugar que a gente vai fazer. E tem show que a gente vai fazer de produção. E que o produtor local consegue bastante apoio. A gente sempre começa falando que... Queria agradecer os patrocinadores e os apoiadores. Que sem eles o show aconteceria do mesmo jeito, né? Porque a gente... Aí a galera já fica bravada. Eu não vou mais apoiar. Tem até um caso do Rabin também. Que a gente tava fazendo show no Renaissance com o Comédia Ao Vivo. Aí ele falou, eu queria agradecer a Azul. Que é lá em Campinas. Que eles te dão a van pra te levar lá. Pra você entender o quanto é ruim viajar até Campinas. Aí no outro dia ele recebe a notificação. Azul cancelou o patrocínio. E era dinheiro pra cacete. Era uma bola. Era uma bola. Coitado do Rabin. Ele só se ferra, velho. Mas eu imagino a cara do patrocinador. Quando o Afonso fala... Queria agradecer o patrocinador. Que sem ele o show aconteceria do mesmo jeito. Deboche é a melhor coisa, né? Ou agora se liga nos perrengues que o Murilo passou com o show. Já teve show que você não recebeu, não pagou. Sobremesa, assim. Aí eu falei... E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Aí só um cara virou. Falou, ó... Tava melhor antes de tu chegar. E voltou a comer nada, assim. A comer nada? É, raspar o prato. Não tinha nada mais. Não tinha nada, velho. Aí eu... Mano, fudeu. Isso foi o Boa Noite. Aí eu tentando de tudo. Interagir, nada. Fazendo piada, nada. Pular, gritar, nada. Só vergonha. Aí no último minuto eu falei... Ah, quem que é o presidente? Vamos falar com o dono da empresa. Olha a ideia. Cadê o dono da empresa? Quem que é? Aí é esse aqui, ó. O cara tava no celular, mano. Tava no internet. Cagando. Cagando. Aí eu... Pô, esse tá curtindo mesmo. Tá até na internet. Ele tá pesquisando quem é esse cara pra nunca mais contratar pra um evento. Aí... Aí ele me olhou. Ninguém riu. Aí ele me olhou e falou... É que tu é chato demais, né? E voltou. Aí eu... Porra, mano. Caralho. O que que é isso, velho? Caralho. O que que é isso? Esse cara realmente me contratou só pra ele me humilhar, velho. O que que tá acontecendo? Aí eu saí... Aí eu falei... Bom, gente. Então parece que não tem mais muito o que fazer aqui. Tenha uma boa noite. Tchau. Aí botei o microfone e saí com aquela lagriminha escorrendo. Caralho. Fiquei mal, mano. Fiquei fudido. Eu não sou o cara bravo. Eu fico fudido rápido. Aí eu... Eu fiquei mal assim. Caralho, que coisa horrível, mano. Que sensação. Aí veio a dona do evento lá. É o seguinte. Você saiu do nada. Você foi uma estrela. Não vamos te pagar. Aí que estrela, mano. Você não tava lá, não? Você tava lá? Você viu que ninguém aguentou os 40 minutos? Você queria que ficasse mais 20 fazendo o povo sofrer? O dono falou que não queria mais? Por que que eu ia insistir? Muita estrela. Não vamos pagar. E aí? Nossa. É, meus amigos. Os famosos também não são impunes de situações ruins, viu? Por isso que dizem que a comédia é muito democrática. Não importa se você é famoso ou não, você pode se fuder igual. E colocando um pouco de peso de novo no vídeo, o Léo Lins não foi o único que foi agredido. O Ben Ludmer também foi. É, e aí como eu gosto muito de ter frescor na embocadura do texto, eu comento algo que me aconteceu hoje. Quase sempre eu faço isso. Pra ter uma verdade ali. E eu comentei que, puta, eu fiquei o dia inteiro preso no aeroporto hoje, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei pro cara e falei, já andou de avião? O cara falou já com a sua mãe. O gordo. Mandou essa pra mim. Aí eu falei, cara, sabe quando você começa, tipo aquela cena do Divertidamente, que você vai abrindo várias gavetas e tentando tirar alguma coisa ali? Eu tirei uma, abri uma gaveta mental e puxei uma piada velha, assim. E eu falei, imagina, vaca não voa. E vaca é minha mãe. E aí o cara subiu no palco e partiu pra porrada e começou a me socar pra caralho. Cara, ele deu muito soco aqui, tanto que eu tive que fazer tomografia depois. Foi o dia que eu resolvi fazer show de óculos. Ficou a marca do óculos aqui. A minha reação na hora, eu tive duas reações. Uma reação de mágico e uma reação de criança que sempre apanhou. Que eu me joguei pra coxia. Eu me joguei pro lado, assim, pra não ser visto. E roubei a chave do carro dele. Pro cara não ter como fugir. Triste, né, ver esse lado na comédia. Todos eles se lascam dia após dia pra nos divertir. Eu não preciso nem falar, não batam nos comediantes. Até porque se virar modo um gordo se levantar pra bater num comediante gordo, ou um magro se levantar pra bater num comediante magro, os únicos que vão se safar das agressões são os comediantes cadeirantes. Eu sou o Tom Abduction, esse é o Tom de Humor, o canal que não apoia espancamento cômico. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo.